Eu sei que já não há ninguém, que é só, vai e consta-me, tão frio, já que tudo me afasta, eu sei. Ao amanhecer, voltar, só e olhar para o meu Deus. Essa vida me aquece, e ainda sinto o que eu toco. Já não sei soar, não sei, 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 não sei. Eu sei que já está vivendo o nosso, eu vou traçar as coisas que há aqui, eu vou me arrabalço de um próprio prazer. Olha aqui o que eu quero entender Que eu vou, mas não me consigo entender Agora volta pra mim E eu não posso sufrer outra vez Essa vida se merece E eu não posso sufrer outra vez E eu não posso sufrer outra vez Essa vida se merece Eu não posso sufrer outra vez Eu não posso sufrer outra vez Que os lados dela será Mator, que o maluco Mater, que o maluco Mator, que o maluco Mator, que o maluco Lunita o mesmo Mator, que o maluco Lunita o mesmo Que os lados dela E que o maluco Mator nossa Sulita é que você vê CO um bom estado Lunita o mesmo Vem pra mim, com ação do seu corpo Sem vontade de ser a minha vida Jogada com o paisal Pra não ter vontade de ser o cheiro O pai do procuro, o sal Seu poder das tudo a mim quer ter O futuro e da sua Estarão sem viver assim Pra não ter vontade de ser o cheiro Encontrar as estrelas que aí Estou me armar alto que o próprio prazer Encontrar as estrelas que aí Estou me armar alto que o próprio prazer Estou me armar alto que o próprio prazer Estou me armar alto que o próprio prazer